Música Cerca de 43 mil alunos se inscrevem no vestibular da Universidade Federal do Paraná. Boa parte desses candidatos vem das feiras de profissões que a Universidade organiza anualmente. Este evento é muito importante principalmente porque é uma integração com a sociedade. E nós, a Universidade, sempre temos que estar aberta para a comunidade, para todos os setores da comunidade. Ao todo são 97 cursos nas mais diversas áreas do conhecimento. Tudo pertinho um do outro. A gente abre a porta da Universidade, faz aqui um resumo da nossa Universidade para apresentar aos estudantes nessa fase de escolha do curso que pretendem. Aqui é um relato verdadeiro do curso, ele vai poder ter acesso direto a isso e pode passar de um curso para o outro. Ah, eu tenho interesse em humanas e tecnologia. Opa, aqui dá para passar da humanas para tecnologia. Se ele for na Universidade, ele tem que andar pelo menos uns 4 quilômetros para poder fazer esse percurso. Aqui, poucos metros, tudo junto aqui. Uma ótima oportunidade para se informar e tomar aquela difícil decisão. Vou aproveitar a feira para conhecer os outros cursos e tal. Vai que eu me interesse por um, né? Hoje, a maioria dos nossos adolescentes encontra uma confusão bastante considerável acerca de que caminho seguir em termos profissionais. Então, a feira, não que ela vai dizer exatamente o que o cara quer fazer, o que o aluno quer decidir, mas ela é um encaminhamento, uma possibilidade de uma decisão um pouco mais assertiva, né? E quem quiser aproveitar a oportunidade pode dar aquela passadinha no estande do núcleo de concursos. Lá, o aluno pode se inscrever no vestibular e tirar dúvidas sobre o processo seletivo. O núcleo está esclarecendo as dúvidas, né? Sobre as inscrições, sobre todo o processo seletivo, como que eles devem acessar o site, fazer o cadastro no portal do colaborador, todo esse processo para fazer a inscrição para o vestibular. E durante a feira, o aluno pode, o candidato pode vir aqui e se inscrever? Pode, a gente tem um computador disponível aqui para ele fazer o cadastro e fazer todo o processo de inscrição. Com o conhecimento na ponta da língua, os alunos de graduação apresentam os detalhes do seu curso. Eu acho que o mais importante é a gente estar mostrando o que a gente tem no nosso departamento para o mundo, sabe? Eu acho que a universidade tem que sair para fora, então a gente vir para a feira tem essa parte de você mostrar o que você está fazendo, então vir para a feira de profissões e poder divulgar tudo o que a gente faz é muito prazeroso, assim. Você conseguiu convencer muita gente a fazer química hoje, já ou não? Olha, eu só comecei por uma ainda, mas a gente vai conseguir mais gente. A feira de profissões da UFPR estará aberta para o público geral sábado das 9 da manhã até as 6 horas da tarde e no domingo das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. E com tantas opções, escolher apenas um curso não é tarefa fácil. Mas se há uma certeza, é que você será bem recebido pela UFPR. Matheus, o que você está achando aqui da feira? Ah, eu estou gostando muito, estou tirando todas as minhas dúvidas, esclarecimentos e as pessoas que estão explicando estão sendo bem simpáticas e pacientes também, está bem legal, estou gostando muito.